DJ Mike Toca pra elas mexerem o rumo Ai que delícia, ai mas que gostoso Tu mamou, o Ruanzin se apaixonou e quer de novo Ai que delícia, ai mas que gostoso Tu mamou, o Ruanzin se apaixonou e quer de novo Mulher experiente, que boca de veludo Coloca na boca agora vai, engole tudo Pra finalizar, dá uma lambidinha Tu é profissional, usando essa boquinha Requebra até o chão e vem representando Com a perna travando no passinho do romã Ai que delícia, ai mas que gostoso Tu mamou, o Ruanzin se apaixonou e quer de novo Ai que delícia, ai mas que gostoso Tu mamou, o Ruanzin se apaixonou e quer de novo Mulher experiente, que boca de veludo Coloca na boca agora vai, engole tudo Pra finalizar, dá uma lambidinha Tu é profissional, usando essa boquinha Requebra até o chão e vem representando Com a perna travando no passinho do romã É o Manjola Produções Esculachando tudo, grava que nós quer aparecer O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo Fonte do Funk SP P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P